Música Então minha gente, hoje eu vou estar aqui fazendo aquele doce de leite coalhadinho, sabe? Aqui eu coloquei 2 litros de leite Aí vocês podem, pra ele coalhar, vocês podem colocar uma colher de vinagre, tá gente? Esse meu aqui eu não precisei colocar nada porque eu comprei o leite E na hora de ferver o leite coalhou Então eu falei, ah vou fazer um doce, né? Resolvi fazer um doce Agora aqui eu vou pôr uma chica de açúcar e vou deixar apurar, né gente? Música Daí aqui eu tive que colocar 2 xícaras de açúcar Porque a minha chica é bem pequenininha E agora eu vou estar colocando Vou colocar esse pirim aqui, ó Pra deixar cozinhar o leite, né minha gente? Pra não ter perigo de derramar E é isso, gente Agora é só deixar aqui Aí se tiver bom eu mostro pra vocês Então minha gente, olha só Meu doce já tá engrossando aqui, ó É doce talhado, ó Traz o bolinho já Eu vou deixar o pratinho aqui dentro Aí depois eu tiro Agora que ele ainda tá espirrando, né? Olha só, gente Já tirou o pratinho daqui, ó Já tá engrossando, ó Só que eu vou fazer ele molinho pra comer com pão Vou deixar dar mais uma engrossadinha e já vou tirar Ó as bolinhas Daqui a pouco eu já tiro ele Ficou pronto aqui, minha gente Ó, ficou assim Vou deixar como eu desmolinho pra comer com pão Porque daí ele tá assim molinho Mas na hora que ele esfriar ali Ele acaba ficando mais grossinho um pouco, né? Aí vou deixar esfriar Lembrando que dessa vez eu não vou pôr mais em pote de vidro, né, minha gente? Pra quem assistiu o meu doce de leite lá Que fui guardar na geladeira O pote de vidro caiu e quebrou E eu curti todo o meu doce Que era doce de leite com abacaxi Esse daqui eu vou colocar no topware de prática, minha gente Pra não correr o risco de novo, né, gente? Agora vou deixar esfriar Depois eu coloco no topware E mostro pra vocês como que ficou, tá? Então, minha gente Meu doce coalhado ficou assim Olha só, gente Que delícia esse doce Eu quis deixar ele amarelinho assim mesmo Não fiz ele de açúcar queimado Eu tava com vontade de comer assim, gente Então por isso que eu falo, gente Se vocês Terem um leite aí Chegar a azedar na hora de furver Vocês podem estar fazendo doce Podem estar fazendo um bolo de coalhada Sabe, gente? E também pra fazer como eu falei Pra coalhar o leite É só pôr um coelho de vinagre Aí agora aqui com vocês Tem meu pãozinho francês aqui Vou tá tomando café Minha gente Vou colocar só uma coelhadinha assim, gente Pra mim tomar café, gente E é isso, gente O docinho ficou desse jeito, gente Muito bom, gente Então, gente Hoje eu vou tá aqui com vocês Eu comprei esse paletone aqui, ó Pessoal de novo Vou estar com vocês deixando ele Aí eu tenho esse doce de leite aqui Que eu fiz Vou táchando com ele Não tenho mais essas Ouvinhas passam aqui Então, bora lá Minha gente Dobra o leite Vou colocar assim, gente A gente tem que cortar Que é mais fácil, né, gente? Que eu vou deixar Deixar na gelatina Isso vai sobrar, né, gente? A gente tem que pegar um gás Vou curar ele todinho Acho que é por tirar esse negócio aqui, gente Vai ficar bem recheadíssimo E não vai ficar bom, né? A gente tem que pegar um gás aqui A gente tem que pegar um gás aqui A gente tem que pegar um gás aqui Eu vou fazer um buraco aqui na pele Vou curar aqui com o garfo mesmo, ó E agora vamos rechear essa pelicinha aqui, né, gente? Tá um paleturninho simples, né? Aqui está meu doce que eu fiz O alhado, gente Olha só Vou curar aqui Recheado bem gostoso O alhado, gente O alhado, gente O alhado, gente Caiu um pouquinho Caiu um pouquinho, não dá nada não Porque está na geladeira e ele deu uma duração de chá Está bem grossinho Mas vai ficar bem gostoso E agora aqui eu vou abrir a mesa assim Olha só Olha, gente, como que está ficando lindo Vou pôr só em cima, né, gente? Porque do lado não vai parar, né? Aí eu vou passar mais um pouquinho De por ser aqui Aqui do lado não vou ser E assim, gente Ficou o nosso paleturninho Aqui do cachete Então, minha gente Agora eu vou aqui provar Põe o portozinho Meu outro filho já está comendo aqui E eu vou provar aqui Para ver se está gostoso Mas eu provei um pedacinho, gente Ficou tão gostoso Bem molhadinho, ó Bem molhadinho Olha só gente, aqui já é outro dia, lavei todas as minhas roupinhas, tem que não organizar de uso da prateleirinha e passar um paninho, aqui tem mais roupa também gente, tá tudo lavado, pra lá é roupa de serviço. O que você tá esperando aí no portal, Arthur? Arthur, o que você tá esperando no portal? Então minha gente, olha só como que o dia tá lindo, maravilhoso minha gente. Bom que vai dar pra secar todas as minhas roupinhas, né? Aí eu aguiei tudo aqui gente, olha as minhas plantinhas, como que estão lindas gente. Aí aqui tá tudo limpinho, não vou mexer agora né gente. Vou deixar pra tá limpando agora, fazer faxina só em janeiro gente. Agora eu vou tirar um tempinho pra mim se cuidar, né? Ir no salão, né? Dar uma cuidada aí pra mim passar essas festas aí de final de ano né minha gente. E é isso minha gente, o vlog de hoje foi esse, vai ser bem curtinho mesmo. Espero que vocês gostem, um beijinho no coração de vocês. Fique com Deus minha gente linda. E até o próximo, tchau gente! Tchau! 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 Tchau!